Fala galera, Silver Game BR tá na área, sejam bem-vindos ao Resident Evil 2 Remake Cara, continuando aqui, então a gente tava no meio de umas tubulações com a Ada O Leon foi atingido, a Ada protegeu o cara, né, colocou sobretudo dela em cima dele para mantê-lo aquecido, mantê-lo vivo E a gente tava já novamente sendo perseguido pelo nosso amiguinho Mr. X O cara não morre, velho, não tem jeito, o cara não morre E é isso aí, vamos continuar de lá com o Mr. X atrás da gente Enquanto a gente fica caçando lá fiação elétrica com um dispositivo muito louco Tentando ativar, abrir portas e enfim, tentando fugir e sair daquele ambiente Vamos nessa galera Beleza galera, estamos aqui Eu sei que eu estou, olha aí, eu tô com um estado de saúde péssimo E aparentemente não há nada que eu possa fazer A respeito disso, deixa eu carregar minha arma aqui E é isso E cara, eu nem lembro de onde a gente veio, se foi lá de cima, de baixo Ah cara, a gente... o que que é isso? Tá, vamos subir ali galera Pelo menos tá com mais energia né Inspeção Com a pulseira nova que acabou de chegar Finalmente dá pra começar a análise da área da demolição Quanto ao relatório Como é que é quanto ao relatório do outro dia sobre o incinerador Não é nada sério, provavelmente só um amontoado de lixo deixado para trás Vou lá pessoalmente dar uma olhada assim que terminar este relatório Beleza então Incinerador galera Então é isso aí que... Coisa linda hein, a gente vai ter que entrar lá dentro do incinerador E aí Parece que todos esses mecanismos estão lá dentro mesmo Tá aí, a pulseira de ID Ah é a cientista Bravo Vai me arruinar vivo agora Você nunca vai ter suas mãos malditas no G Eu não sou a única que depois Você percebe isso E aí você não vai morrer alone O poder não aceita Não era pra vir a partir desse amarelinho aqui não Bora cara, faz alguma coisa Aida Aqui cara Beleza Esse tá vindo pro lado, tá Ativamos um aqui Boa Então agora esse daqui pra cima Pô cara, ele demora muito Eu perdi muito tempo ali Não vai dar tempo galera Vamos morrer queimados Não vai, 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 oh Caraca, esse daqui pra cá Ah, essa é a nossa oportunidade que ela está fazendo Tá, mas esse aqui eu quero deixar ativado na verdade, eu quero desativar ele não. Estação de tratamento, ó, ficou uma munição ali galera, deixamos pra trás, ó. E lembrando que o Mr. X tá por aí, né? Opa! Enfim! Com esse jogo de gato e gato! O jogo está terminando. Você perdeu. Dizem-me, é o seu marido ainda vivo? Ou você matou ele, para que você pudesse ter crédito por G? Interessante teoria. Você não cooperou. Eu vou pegar uma pesquisa da Neste. Passei meu corpo morto. Caraca, Aida. Onde está o Leon quando eu o preciso? Uh-oh. Cadê o Leon? Onde está o Leon? Aida? É isso aí. Cara, achei muito legal que o jogo fez essa troca de personagem, cara. Achei isso muito bacana. Bora dar uma olhada no mapa aqui, porque eu não faço ideia para onde a gente vai. Parece que tem uma máquina de escrever aqui na frente. Bora dar um e cara não pode dar a trancada galera é isso aí Leon. Vamos lá o resgate da Eida velho. Lembrando que o Mr. X está por aqui hein. Vamos ver se a gente precisa de alguma coisa aqui. Vou combinar essas ervas. Boa. Chave, chave, chave. Aparentemente a gente ainda precisa dessa chave USB, cara. É isso aí. Olha só. Eu vou deixar uma dessa aqui, porque eu já tenho um spray também né. Então já é... Espero que já seja o suficiente. Parece que tem uma brecha por aqui ó. É isso aí, Leon. É isso aí. Vamos lá resgatar a Eida. Se tiver oportunidade galera coloca aí um headset hein. Tem algum item aqui? Olha aí, olha aí galera. Munição. Estamos ouvindo zumbis né. Cara, esse jogo ficou muito legal. Os gráficos estão muito bons. Eu não encontrei um bug sequer cara. Nem um pequeno glitch sabe. Nada. O jogo está 100% mano. Fita de vídeo digital. Olha aí galera. Ó, tinha gente da polícia ali. Vamos ver se tem algum item por aqui. Ah... Treatment Facility. Tá trancado galera. Não dá para entrar ali não. Tá trancado galera. Não dá para entrar ali não. Eu acho que é um componente eletrônico. Será que a gente tem que... Vamos dar uma examinada cara. É uma vela de ignição. Uma torre. item importante. Bom, tema de xadrez tem forma de torre. Bom, beleza. Muito bem. Vamos dar uma examinada nessa fita também. Encontrado o corpo de um soldado de operações especiais. É isso aí. Opa, mas de onde tu veio aqui, meu camarada? Oh. Acho que agora a gente vai ter que descer. Tá, então vamos ter que descer de novo, é isso? Mas se descer a gente vai dar nessa escada aqui, cara. Não vai alugar algum. Pera aí, galera. Pera aí, pera aí. Eu vou baixar esse elevador mais uma vez. Ah, cara. Vamos passar aqui primeiro. Depois a gente tira isso. Pô. Tá, só que é o seguinte, mano. A gente precisa daquela vela, né? Como é que faz? E agora? Olha aí a nossa faquinha. Lembrando que ainda não usei a Magnum, né? Opa. É ali, ó, agora a gente tá numa piora aqui, meu velho. Canal inferior. Pô, galera, eu fiquei meio bolado com aquele item. Porque a gente tinha que ter pego aquela vela, mano. Deixa eu dar uma examinada melhor nisso aqui, cara. Bom, não tá fazendo simplesmente nada. Não temos nenhum tipo de ferramenta. E aí eu fiquei bolado, mano. Com aquela vela. Não entendi a lógica. Eu vi que tinha um cara aqui na água. Olha aí. Olha o tamanho disso aqui, mano. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Granadinha. Joga, viu? Não morreu. Então vai mais uma. Oh, ainda desperdicei um tiro aqui, mas beleza. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Viajei aqui. É interessante esse cable car aí, né, Linho? E eu fiquei bolado com aquela peça que eu deixei pra trás. Mas eu não vi a lógica, cara, de tirar ela e passar por ali. E-mail para o quartel general da Umbrella. Diretor Owens. Alarmes foram disparadas por todo o Nest. Não sei o que está acontecendo, mas dá pra ouvir tiroteios e não estou conseguindo falar com o meu gerente. Estamos presos, por favor, mande ajuda. A coisa aqui está feia. O Nest foi contaminado pelo vírus. É inacreditável. O sistema de detecção de falha de segurança nem chegou a ser ativado. Foi alguma sabotagem externa? Não imagino quem... Não imagino, desculpe. Não imagino quem mais poderia ser o responsável. Mas por quê? Meijer e Kim morreram. Eu não paro de torcer. E você não me responde. Se eu... Era você o Temp? O diretor que estava envolvido, cara. Porque o diretor era da Umbrella. Beleza, a Ida está ali embaixo. Então, galera, não é isso? Esse aqui é o lugar onde ela caiu, né? Olha lá. Cara, a gente está bem próximo da Ida. E temos que ir ao resgate, mano. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Puts. É, galera. Nós não temos esse código aqui. Uh-oh. Uh-oh. Vamos lá, Leon. Vamos lá, vamos lá. É isso aí, galera. Vamos dar um save aqui. E é isso aí, galera. Vamos ao resgate da Ida. Vamos ficando por aqui. Já 20 minutos de gameplay. E, como sempre, eu agradeço imensamente a todos que puderem deixar um like pela gameplay. E também aos que puderem compartilhar o canal. Muito obrigado por estarem assistindo ao Silver Game BR. Gravo essas gameplays para vocês com muito prazer mesmo. Adoro. E é isso aí, galera. Eu vejo vocês aí na próxima de Resident Evil 2 Remake. Grande abraço, galera. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho